Nas águas do solo, na chama sagrada, soltando segredos da renovação Com a peça de ouro, barilhou, barilhou, e do alto exercitaria No raio é um novo dia, santuário que nasce em fazer surgir A doente me acolhe, ele não sorriu Lá vem ervas, ferreiras, poderosas e a paz Carregada de axé, nossa morada, que nasce E abatantou, o chão despreveceu, o corpo arrepio, a lágrima correu Ó mãe rainha, eu te ofereço na minha vida, a mocidade e a emoção da minha vida E abatantou, o chão despreveceu, o corpo arrepio, a lágrima correu Ó mãe rainha, eu te ofereço na avenida, a mocidade e a emoção da minha vida Ô louro, supremo criador do universo, os seus olhos sofrem com os meus gestos Ó meu senhor, a tu, meu pai maior, canto caos destruição O baileiro, o tambor vai voar, é preciso acreditar na grandeza de uma palavra O que é a boa, canto caos destruição? O que é a boa, canto caos destruição? Deus a do amor Deus a do amor A força de olhar Na pureza de meu ar Um novo amanhã A coragem de melhorar Saber que de melhorar E mulher Feita do poder Da inflação